Bom dia pessoal, bom dia, me chamo Givanildo, sou vendedor ambulante aqui da praia de Maragogi, trabalho com castanho de caju, pessoal para quem ainda me conhece, fazendo uma filmagem aqui, isso aqui é um mar muito bonito que fica aqui localizado em Peroba, fica localizado em Peroba, primeiro cliente aqui sentado na mesa aqui, primeiro cliente chegou agora, já vai começar a pedir, é um paraíso, agradecer a Deus por tudo, por esse paraíso que a gente tem aqui, aqui é o nome do restaurante pessoal, restaurante Sabor do Mar pessoal, olha lá, está a fraquinha lá, o coraçãozinho, top, quando vocês quiserem vir aqui para o lado de cá, fica localizado aqui em Maragogi, aqui está Givanildo, vendedor ambulante, quando quiserem comer a melhor castanha, só é me procurar aí pessoal, me segue lá no Estragã, Givanildo e Jovencio Pereira,